Olá, está começando agora mais uma edição do NIC na TV, programa desenvolvido pelos projetos de comunicação, WebTV e a CIFAAC, com o apoio da TV Unesp e da Faculdade de Arquitetura, Arte e Comunicação. Neste primeiro bloco, vamos apresentar a vocês o Jornal Mural da CI, que traz semanalmente os destaques da FAAC e da Unesp. Hoje vamos conhecer o projeto We Are Nuclear, um hub de saberes com o objetivo de promover o conhecimento na área de comunicação para quem atua em causas sociais. O projeto nasceu em 2016 e foi desenvolvido por Natália Gonzalez e Felipe Helway, casal que se conheceu durante o mestrado na FAAC. O foco do trabalho está no uso de estratégias de comunicação para mobilizar pessoas a se engajarem em projetos sociais. Vamos agora falar com a Natália, para saber melhor o que é comunicação mobilizadora e como surgiu a ideia do projeto. Há quase 10 anos eu atuo com comunicação de causas e com a vinda também do Felipe para São Paulo para atuar em organização do terceiro setor, a gente começou a visualizar uma grande lacuna do que acontece em comunicação no mercado privado e o que de fato a gente via em cursos e palestras sobre comunicação para o terceiro setor. Por isso, a gente criou a We Are Nuclear com esse grande propósito de mostrar a comunicação que mobiliza. A gente fala da comunicação muito além da simples divulgação de informações e fatos e sim como a gente consegue criar e fazer a manutenção de vínculos de um público com uma determinada causa. A gente fala da comunicação que mobiliza, comunicar para mobilizar e mobilizar para transformar. A iniciativa oferece cursos gratuitos e pagos, além de consultoria para empresas. Tudo isso com diversas metodologias, algumas estudadas na universidade e outras desenvolvidas por eles mesmos. Felipe conta para a gente como os conteúdos são disponibilizados e como as pessoas podem participar. Nós temos aulas gratuitas e semanais todas as quintas-feiras, às sete da noite. A gente já fechou duas turmas do Social Lab e o Brand do Bem. Então, a gente está pensando em lançar mais um curso gratuito agora em novembro para participar, entrar e seguir a gente no Instagram e ficar sabendo de todos esses conteúdos também com dicas e outras ações que a gente faz. Então, participem, sigam a gente e fiquem ligados que o curso vai estar entrando em novembro. Para mais informações sobre o projeto, acesse o Instagram, arroba WeAreNuclear. Esse foi o Jornal Moral. Continue ligado que no próximo bloco, o Niki na TV volta com os destaques da ACI. Olá, voltamos com os destaques da ACI para apresentar as produções da assessoria da FAAC. Com o objetivo de desmistificar o mercado de trabalho, a ACI produziu a série O Que Acontece Depois. A produção traz entrevistas com profissionais formados pela FAAC e que atuam no mercado. De maio a novembro, a ACI entrevistou ex-alunos de rádio, TV e internet, relações públicas e jornalismo. E também trouxe relato dos profissionais de arquitetura e urbanismo, design e artes visuais. Eles compartilharam aprendizados da época da graduação e trouxeram dicas aos estudantes. Além de comentarem sobre detalhes do dia a dia da sua profissão. O objetivo da série é compartilhar experiências em relação ao futuro profissional. Gostou da série? Aponte o seu celular para o QR Code para conferir a matéria na íntegra. E para ver outros conteúdos da ACI, acesse nossas redes sociais ou o site oficial da FAAC. O Niki na TV de hoje fica por aqui. Até semana que vem. Transcrição e Legendas Pedro Negri